Aí sabe o que que acontece? Você fica 4 horas no telefone antes de dormir Você fica lá Passando tanto de trem, passando tanto de trem, passando tanto de trem Aí deita pra dormir e não consegue, por quê? Porque um sistema que tem dentro do seu telefone Te deixa aceso Te deixa acordado Aí quando você vai dormir você não consegue Você rola pra um lado, rola pro outro E fala, pastor, tive batalha na alma espiritual a noite toda Pensa numa pessoa quando tem dificuldade eu estudo pra saber o que que tá acontecendo Eu lembro que uma vez eu não tava conseguindo dormir de jeito nenhum Falei, gente, eu preciso de uma resposta, não tô conseguindo dormir O que que tá acontecendo, Jesus tá acontecendo E tal, aquele negócio todo e não sei o que, não sei o que Aí eu vi uma reportagem falando sobre os iPhones Que os iPhones se conectam um com o outro O que que eu fiz? Irmão, desliguei o telefone na hora de dormir Meu Deus, foi a melhor noite da minha vida Eu falei, nunca mais essa praga fica acordada Junto comigo Simples Tem chaves que são simples Tem chaves que são simples Tem chaves que são simples